Padre Fernando Tadeu recebe a equipe da Rede Vida para conhecer a igreja no Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Padre Fernando é o paroco da paróquia dedicada a São Lucas Evangelista. A comunidade está localizada em uma região de enormes desafios humanos e sociais na periferia da Zona Sul de São Paulo. Padre Fernando anima idosos e crianças da paróquia. Nosso pai, nosso pai espiritual, claro. O sacerdote celebra a missa ao lado do Papai Noel. O sermão conta com a didática para as crianças. Eu vou fazer pergunta para as crianças do Evangelho e quem responder vai ganhar presente. A presença do Padre Fernando no Grajaú é a presença do discípulo e missionário nas periferias, como pede o Papa Francisco. Jesus, o rei da sua altura, o rei do Senhor.